Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a grande alegria de ter aqui no canal um amigo, um pastor, um professor de teologia, pastor Esinaldo, daqui a pouquinho eu vou dar aqui o breve currículo dele, ele atualmente está lecionando no curso de teologia do NASP, aqui no campus Engenheiro Coelho, aqui no estado de São Paulo, é um dos professores de teologia, especializado em Antigo Testamento, e eu o convidei por um motivo muito especial, além de, logicamente, tê-lo aqui no canal ser uma honra, é porque a lição dos jovens deste trimestre, já está começando, trata do livro de Levítico, e como eu já estudei toda a lição, porque sou um dos editores dela, eu posso lhe garantir que o conteúdo está fantástico, está muito bom mesmo esse material aqui. E o pastor Esinaldo é um dos grandes especialistas aí, Antigo Testamento, Pentateuco, e ele prontamente aceitou meu convite para participar aqui de uma conversa sobre o livro de Levítico. E eu espero que você que está nos assistindo, seja jovem ou não, seja membro das classes de jovens ou não, se sinta motivado a estudar neste trimestre esse livro tão especial. Eu até tenho sugerido aqui, aconselhado e estimulado as pessoas do meu canal, os amigos do meu canal, a quem sabe neste trimestre estudarem as duas lições, por que não? Eu vou, eu me impus um desafio, além dos comentários que eu tenho feito toda semana na lição dos adultos, que neste trimestre fala sobre efésios, imperdível também, eu vou tentar gravar também toda semana um comentário a mais sobre a lição dos jovens, porque realmente está muito boa. Pastor Esinaldo, muito obrigado aí por aceitar o convite, quer dar o seu recado inicial aí, o seu abraço para os amigos? Pastor Michel, só agradeço pelo convite, quero cumprimentá-lo também e quero cumprimentar a todos os amigos que estão conectados, que estão assistindo e quero dizer que para mim é um privilégio poder estar participando aqui com você e dirigindo esse assunto tão importante, eu fico feliz porque esse tema para os jovens, os jovens gostam de estudar a Bíblia, os jovens gostam da lição e eu achei muito importante ter esse tema bíblico assim. Na verdade a lição ela se divide em temas da área sistemática, em temas da área histórica e de vez em quando em temas em temas da área bíblica e nesse trimestre nós estaremos estudando um livro central do Pentateu, que é o livro de Levítico e vai contribuir bastante aí para a nossa comunhão com Deus, nossa compreensão do evangelho de Jesus Cristo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer. Vamos aqui apresentar alguns detalhes da biografia do pastor Esinaldo, se fosse apresentar tudo aqui a gente gastaria metade da live, né? Da nossa gravação aqui, mas vamos lá. Pastor Esinaldo, ele tem graduação em teologia pelo NASP, campus de Engenheiro Coelho, ele se formou em 2006, ele também tem graduação em administração de empresas, tem um mestrado em teologia pela UPU, que é a Universidade Peruana União Adventista, fica lá em Lima, em 2015 ele concluiu esse seu mestrado, tem um outro mestrado em teologia bíblica pela ESTE, que é a Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, concluída em 2022, uma especialização em teologia bíblica pelo NASP, concluída em 2019, e é doutorando em teologia bíblica, com ênfase em Antigo Testamento, pela UAP, que é a Universidade Adventista da Del Plata, nossa universidade lá na Argentina, e atualmente, como eu disse, ele está lecionando teologia ali no curso de teologia do NASP, campus de Engenheiro Coelho. Pastor Esinaldo já foi capelão de hospital, ele já foi pastor de igreja por muitos anos, lecionou na FAAMA também, que é a nossa faculdade lá no Amazonas, enfim, tem um currículo aqui, tanto no aspecto acadêmico, teórico, quanto também no aspecto pastoral prático, né? Portanto, é a pessoa certa, né? Eu tenho certeza que eu escolhi a pessoa certa pra conversarmos sobre o livro do Levítico, né? E o Pentateuco, enfim, dá uma pincelada nisso tudo, e repito, eu espero que você, que está nos assistindo, se sinta motivado a, neste trimestre, também, abrir sua Bíblia e estudar com a gente esse livro. Está aqui a lição de novo, pra você ver a capa. Levítico, mas tem Jesus com a coroa de espinhos ali, né? O que será que quer dizer isso, né? Olha que interessante, né? A cristocentricidade desse livro. O que as novas gerações podem aprender com esse antigo livro? Há pessoas que pensam, ah, mas é um livro tão antigo, né? Atribuído a Moisés, mil e quinhentos anos lá antes de Cristo, será que a mensagem dele ainda pode servir pra nós, o nosso tempo? Se você pensa assim, tem dúvidas, vai se surpreender, viu? Eu vou rapidamente aqui ler pra vocês os temas, né? Do trimestre, só pra você ter uma ideia do que vem pela frente, né? Primeiro tema, e aqui a gente colocou apenas uma palavra, né? Resumindo cada semana. Primeiro tema é Jesus. Já começa com Jesus, né? Depois vem devoção, cuidado, comunhão, perdão, restituição, ministério, adoração, saúde, expiação, juízo, pureza, santidade e a lei. Esses serão os temas de estudo da lição deste trimestre. Pastor Isinaldo, vamos lá então a nossa conversa aqui? Eu já começo perguntando a você o seguinte, eu vou começar pelo começo, né? Em resumo, do que trata o livro de Levítico e também qual é o significado, tradução dessa palavra? O que quer dizer Levítico? Bom. Ok, pastor. Eu vou responder, começar respondendo pela segunda pergunta, tá? Sobre o título, né? Levítico. Na verdade, o livro é o terceiro na sequência dos livros bíblicos ali, nós temos os primeiros cinco livros bíblicos, que é o bloco que nós conhecemos como Pentateuco, ali nós temos os cinco livros escritos por Moisés e Levítico é o terceiro na sequência. Então, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Normalmente, assim, no texto hebraico, os livros, eles recebem outros nomes, eles receberam outros nomes. E o costume da época era intitular o livro, normalmente, pelas primeiras palavras do livro. Por exemplo, Gênesis, né? Gênesis, no texto hebraico, é Bereshit, que são as primeiras palavras ali, que significa no princípio, tá? Então, na verdade, o nome Levítico, esse não foi o nome que Moisés deu ao livro. Na verdade, o nome, o nome em hebraico é Vaikra, que é Echamô. E é assim, na verdade, que começa o livro, são as primeiras palavras do livro em hebraico. Então, o título Levítico, ele veio da tradução da Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego ali, cerca ali do ano 250 a.C., né? E depois a Vulgata latina também, ela adotou o mesmo nome, Levítico. Então, as nossas traduções protestantes, então, elas adotaram esse título justamente dessas versões. Então, Levítico tem a ver com leis que foram dadas aos levitas, tudo aquilo que era referente aos levitas. E daí a gente vai entender o conteúdo do livro. Então, é interessante o momento em que ocorrem os eventos do livro de Levítico. Quando nós vamos para o último capítulo de Êxodo, a gente percebe que é o final ali, é a inauguração do santuário. O tabernáculo é concluído e ali nos últimos capítulos de Êxodo, Deus inaugura o santuário. E agora, no livro de Levítico, Deus vai especificar para Moisés e os sacerdotes as atividades e os serviços que deveriam ser feitos no santuário. Então, praticamente, Levítico são ordenanças, Levítico são especificações sobre os serviços que os levitas e os sacerdotes seriam fazer no santuário. É daí que vem o nome Levítico, né? Que, na verdade, são ordenanças, são mandamentos aos levitas. Interessante, né? Interessante o nome do livro, o conteúdo, né? Só que, em tempos de relativismo, como nós vivemos, de revisionismo, né? Pessoas aí se atrevendo a dizer que partes da Bíblia não seriam inspiradas e outras seriam, enfim. Será que nós podemos afirmar que o livro de Levítico é autêntico? Haveria como demonstrar, de alguma forma, que a autoria realmente é mosaica? Foi da pena aí inspirada de Moisés? Excelente pergunta, veja só. Ao longo de muitas décadas, os livros de Moisés, não somente os livros de Moisés, mas praticamente quase todos os livros do Antigo Testamento, tiveram a sua autoria atacada, assim, pela alta crítica. Então, por exemplo, a alta crítica mesmo falava que Moisés não escreveu os cinco livros, Pentateuco. Então, como que nós podemos dizer que realmente foi Moisés, que escreveu o Pentateuco e que escreveu em si o livro de Levítico? Bem, primeiramente, nós temos evidências internas na própria Bíblia, que remetem, essas evidências remetem a autoria de Levítico a Moisés. Por exemplo, eu anotei aqui alguns textos, até quero convidar o amigo que está nos assistindo também, se puder nos acompanhar na abertura da Bíblia, Mas vamos ao Novo Testamento, livro de Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, ele vai fazer uma citação do Antigo Testamento. Ele vai estar narrando um episódio da vida de Jesus, é lógico, logo da infância de Jesus, mas Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 24. Logo ali, um evento próximo ao nascimento de Jesus, que é a sua dedicação no tempo. Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 24. Eu leio aqui na minha Bíblia, pastor, diz assim, Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. O verso 23 que me chama a atenção. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Aí o verso 24. E para o feiro ser um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. A gente percebe que Lucas, para tratar desse evento, ele faz uma citação do Antigo Testamento. Ele cita especificamente dois textos. E um dos textos que ele faz a citação é Levítico, capítulo 12. É justamente Levítico, capítulo 12. E Levítico, capítulo 12, a gente percebe aqui que no verso 22 do capítulo 2 de Lucas, que nós lemos, ele fala que esse bloco de citação está dentro da lei de Moisés. Então, esse termo é bem técnico. Lei de Moisés se refere justamente a todas as especificações que Moisés deu a Israel. Não somente ao decálogo, aos Dez Mandamentos. Porque lei aqui, ela tem um sentido não somente ao decálogo, mas sim a palavra nomos, que no hebraico é o correspondente de Torá. Então, na verdade, se refere a todo o Pentateuco. Então, ele faz uma citação específica do Pentateuco, que nos remete a Levítico. Por exemplo, uma outra citação está em João, capítulo 8, verso 5. Então, a gente vai perceber como que o Novo Testamento tratava o livro de Levítico e a quem o Novo Testamento se referia ao livro de Levítico. É João, capítulo 8. Eu anotei alguns textos. É verso 5, que também nos traz esse assunto. João, capítulo 8, verso 5. Aqui, aquele evento em que eles pegam aquela mulher apanhada em flagrante adultério e trazem até Jesus. E aqui no verso 5 diz assim. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes. Então, aqui eles fazem uma referência à pena de morte. E essa pena de morte está justamente em Levítico, capítulo 20, versículo 10. E eles remetem essa lei aqui. E na lei nos mandou Moisés. É muito interessante que essa referência aqui é dizendo que Moisés escreveu e foi um instrumento de Deus o qual entregou essas leis à nação de Israel. O outro texto é que eu termino aqui a sessão. Na verdade, são vários textos, mas eu escolhi apenas três. É João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 7. João 19, versículo 7. Também é uma referência a Levítico aqui. Embora não seja uma citação direta, assim como nós tivemos em Lucas 2, mas nós temos assim um eco, um eco do Antigo Testamento. É João, capítulo 19, versículo 7. Responderam-lhe os judeus. Temos uma lei. E de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Eles estão se referindo a Levítico, que trata sobre o caso de blasfêmia. Assim, eu mencionei três textos. Dois deles trouxeram o nome de Moisés, uma referência a Moisés. É lógico, se nós fôssemos trabalhar somente sobre esse tema, ficaríamos a live inteira, porque nós temos mais de uma dezena de textos. Então, a Bíblia é uma evidência interna. Nós temos que a Bíblia refere-se a Moisés como o escritor de Levítico. Pastor, eu gosto muito daquele texto dos discípulos caminhando para Emmaus, daquilo que Jesus fala também para eles. O que o texto diz que ele falou, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus nunca retalhou a Bíblia, Jesus nunca minimizou um autor em detrimento de outro, ou exaltou um em detrimento de outro, melhor dizendo. Para Jesus, toda a Bíblia, assim como para Paulo também, dizendo a Timóteo, toda a escritura é inspirada, toda. E os hebreus, os judeus, sempre tiveram o Pentateu como aquela coleção de cinco livros. A lei ali, depois vem os profetas também. Então, se nós formos usar esse argumento, realmente que você apresentou aqui muito bem, da evidência interna, nós teremos que reconhecer que tanto os autores do Novo Testamento quanto o próprio Jesus, que para nós é Deus, reconheciam a autoria inspirada dos escritores do Antigo Testamento. Moisés, no caso aqui, é o que estamos analisando, porque estamos estudando Levítico, ok? Deixa eu aproveitar um detalhe aqui, pastor, para não passar em branco. Você mencionou aí a questão do apedrejamento, a teocracia real. Algumas pessoas podem pensar assim, bom, já que hoje não se apedrejam mais os adúlteros, já não se apedreja por blasfêmia, isso quer dizer que os preceitos do livro também caíram por terra. E aí, como é que a gente entende isso? Não se apedrejam mais adúlteros. Então, adúltero não é mais pecado? Então, nós temos que entender o contexto qual Israel estava. Veja só, o contexto qual Israel estava, a pena capital não somente da nação de Israel, mas antes mesmo de Israel, de toda a Mesopotâmia, era essa. Então, por exemplo, se Israel não adotasse uma lei semelhante, então Israel estaria em um problema até mesmo de nível social, no contexto de nação a qual estava. Por exemplo, seria assim, vamos imaginar se o Brasil não adotasse uma lei justa e ética como as nações circunvizinhas do Brasil adotam, o Brasil também estaria imerso no grande problema cultural e social. Então, assim, Israel estava dentro do contexto da Mesopotâmia, o qual essa lei era uma lei, era uma lei natural e sem nenhum problema, até mesmo social, poderíamos dizer assim. Então, é lógico que nós temos que entender essa aplicabilidade dessa lei de acordo com o contexto social a qual Israel vivia, ali entre as nações circunvizinhas da Mesopotâmia. É certo que isso fica um tanto estranho para nós na cultura e no tempo que vivemos hoje, mas nós temos que ler a Bíblia não com os olhos do Ocidente, mas sim com os olhos do Oriente Médio, o qual foi o contexto com a Bíblia e foi escrita. Temos hoje ainda países que praticam a pena de morte, a pena capital. E é bom lembrar que naquele momento, como eu disse, era uma teocracia real. Deus era o rei da nação e só Deus conhece o coração e sabe realmente quem ultrapassou o limite do pecado contra o Espírito Santo. Então, há pouquíssimos relatos na Bíblia de penas capitais assim, por situação do sábado, por adultério, enfim. Eu acho que o povo aprendeu a lição e entendeu que a coisa era séria. E temos que entender também, pastor, desculpa interromper, temos que entender também que essa pena capital, essa maneira de lidar com a situação na época, era um juízo de Deus ao pecado. Era a maneira de Deus demonstrar como ele estava lidando com o pecado. Deus, na verdade, ele não tolera o pecado diante da sua presença. Então, essa era a maneira de Deus lidar com o pecado, de acordo com a cultura da época. E, no entanto, nós temos várias evidências da graça de Deus também em ação. Nós temos uma prostituta lá, Rabi, uma prostituta pagã, que foi não só perdoada por Deus, mas assimilada, foi aceita ali, acolhida entre o povo de Deus e passa, inclusive, a figurar na linhagem que vai dar em Jesus. Nós temos ali Deus perdoando a nação, a capital, Nínive, dos piores impérios da época, a Síria. E as pessoas se arrependendo ali, o rei também, houve perdão e houve uma mudança de planos, digamos assim, em relação à destruição anunciada, uma profecia condicional relacionada com Nínive. Então, nós temos o Deus da graça no Antigo Testamento, mas também temos um Deus de justiça, mas temos o Novo Testamento. Nós temos muitos exemplos de graça ali, na prática, o caso da mulher adúltera, já mencionado aqui, por exemplo, Jesus a perdoa e orienta para que ela não pecasse mais, não caísse mais nesse pecado, mas também temos o caso triste de Ananias e Safira, lá no livro de Atos, em que o juízo de Deus se manifestou de modo direto. E temos, obviamente, no fim da história, no fim do milênio, o juízo ali de execução, mesmo, dos ímpios, de Satanás, dos que se apegaram ao pecado. Então, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que vem lá do Gênesis, vai até o Apocalipse e será o mesmo eternamente. Um Deus justo, amoroso, perdoador, que ama o pecador, mas não pode tolerar o pecado, porque o pecado nos traz sofrimento. O pecado é o motivo desse conflito cósmico. Então, Deus vai erradicar o pecado. Então, é bom entender o seguinte, que o que é pecado, o que tem que ver com, já vamos daqui a pouco chegar a esse ponto também, o que tem que ver com leis dietéticas, isso é imutável. O ser humano continua sendo orgânico, ele continua reagindo, bem ou mal, aquilo que ele ingere, alimentos ou bebidas, isso não muda. Então, as leis dietéticas, que tem que ver também, obviamente, com santidade, com pureza, elas não têm por que mudar. No Novo Testamento não encontramos nada que vá nessa direção de uma mudança no que diz respeito às leis dietéticas, e muito menos as leis que tinham que ver com a pureza no aspecto sexual, por exemplo. Incesto continua sendo pecado, zofia continua sendo pecado, e outras práticas mais que são listadas ali no livro de Levítico. Então, a pena mudou, mas o pecado não. Ele continua existindo, e nós temos que resistir a ele pelo poder do Espírito Santo, e finalmente, graças a Deus, um dia ele será finalmente destruído, né, pastor? Amém, amém. E também, pastor, a gente tem que perceber, às vezes as pessoas, elas focam a atenção somente no ato em si, no ato final em si, da punição do pecado, só que nós temos que nos lembrar a quantidade de tempo que Deus investe pra advertir a pessoa. Então, assim, o tempo e a longanimidade de Deus, antes mesmo do próprio ato, então, essas pessoas, elas são punidas, mas elas foram punidas, mas foram advertidas antes. Deus simplesmente respeita o livre-arbítrio e a decisão da pessoa. Bem lembrado. Pastor, geralmente o livro é dividido em cinco partes, né? Você pode falar um pouquinho da estrutura do livro? Que partes são essas? Do que tratam? Ah, ok, pastor. Veja só, eu gosto muito desse assunto sobre estrutura de livros, porque a gente percebe, assim, a maneira como o profeta escreveu e ele estruturou o livro, dá pra gente entender a maneira como o profeta estava pensando e a maneira como ele sistematizou o assunto no livro de Levítico, né? Então, o livro de Levítico é um livro, assim, como eu falei, ele está no centro do Pentateuco, normalmente as pessoas trabalham querendo dizer, eu acredito que há fundamento nisso, de dizer que Levítico é o centro do Pentateuco, porque ele forma o que nós diríamos, assim, o quiasmo, é o centro do quiasmo. Talvez aquele amigo que esteja nos assistindo, talvez esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez, mas a ideia de quiasmo é que nós temos elementos nas pontas e nós temos bem ao centro aquilo que o autor está querendo enfatizar. E assim, nós temos, então, no Pentateuco, dois livros em cada ponta, Gênesis e Êxodo, nós temos números e Deuteronômio e ao centro nós temos o livro de Levítico. E é interessante a gente analisar como o livro de Levítico foi subdividido, tá? Então, por exemplo, nós temos a primeira parte que seria Levítico capítulo 1 até o capítulo 7, seria a primeira parte do livro de Levítico e essa primeira unidade, nós poderíamos chamá-la assim, ela também é subdividida. Então, sete primeiros capítulos e depois nós temos capítulo 1 de 1 ao 3, 4 a 5 e 6 a 7. Então, cada bloco aqui vai estar especificando e explicando melhor a questão dos sacrifícios, das ofertas de manjares, que talvez nós podemos tratar um pouco também. Então, esse primeiro bloco de Levítico, Levítico de 1 a 7, vai estar explicando, especificando e tratando melhor a questão dos sacrifícios, de como que os levitas e sacerdotes poderiam lidar com esses serviços sacrificais no templo. O segundo bloco, nós poderíamos chamá-lo assim, que é Levítico capítulo, capítulos 8 a 10. Aqui nós já temos ordenanças em prol dos sacerdotes, como é que os sacerdotes deveriam se portar, sua vestimenta, sua maneira de lidar com a comunidade, onde eles morariam, como é que deveria ser a vida deles. Então, compreende esses capítulos, capítulo 8, 9 e 10. E os outros capítulos, capítulo 11 a 15, a gente vai perceber isso quando a gente entrar no texto, são capítulos que vão tratando mais de requisitos de pureza, não somente do sacerdote, mas de toda a nação, por estarem na presença de Deus. Aí nós temos, interessante, e após esses capítulos, nós temos a parte 4, que a parte 4 corresponde apenas a um único capítulo, que é Levítico capítulo 16, que é sobre o dia da expiação. E é interessante, por que esse capítulo é único só em uma unidade, demonstrando a importância desse capítulo. Daqui a pouco vamos tratar também sobre a importância e a centralidade desse capítulo. E a última parte, que nós chamaríamos de unidade número 5, é capítulo 17 a 27, onde Deus traz aqui regulamentos para uma vida santa, como que a nação deveria se comportar. Na verdade, pastor Michelson, o objetivo de Deus em Levítico é mostrar como que a nação poderia viver na presença de um Deus santo. Porque o que nós temos em Êxodo, a cena que nós temos em Êxodo, é Deus do Monte Sinai pedindo para Moisés construir o tabernáculo. E o objetivo é para que Deus habitasse no tabernáculo. Êxodo 25, verso 8. Só que aí, quando termina o livro de Êxodo, é a conclusão do tabernáculo. E aí vem a glória de Deus e inunda o tabernáculo. E agora, olha só que interessante, o Deus que estava em cima do Monte Sinai, ele desce do monte e agora ele habita no acampamento. Em outras palavras, ele está mais próximo da congregação. E o que a gente encontra em Levítico agora? Em Levítico, a gente encontra um Deus mais próximo da congregação. Só que, quanto mais próximo de Deus, exige-se mais a santidade. É por isso que nós temos aquela cláusula em Levítico, que diz assim, ser de santos porque eu sou santo. E a gente percebe que essa cláusula, ela se repete várias vezes em Levítico. Ser de santos, eu sou santo. Deus sempre se lembrando, sempre lembrando ao povo da necessidade de santidade. Então, aqui eu acho que nós temos uma primeira lição em Levítico. Primeira lição é a seguinte, pastor Michelson. Quanto mais próximos de Deus, mais santos nós vamos ser. não que nós mesmos nos santifiquemos, mas o próprio Deus nos santifica pela sua aproximação conosco. Então, ao mesmo tempo que é um privilégio estar próximo de Deus, ao mesmo tempo também é uma grande responsabilidade de vida. E é por isso que em Levítico nós encontramos regulamentações sobre a vida diária do povo. Como que o povo deveria comer, como que o povo deveria se vestir, como é que o povo deveria se banhar, como é que o povo deveria cuidar da higiene, porque Deus estava presente no acampamento. E santidade envolve todos os aspectos da vida, né? Sim, exato. Você mencionou aí santidade, né? Bastante, né? O livro realmente trata disso com bastante ênfase, né? Aliás, perdão e santidade, né, pastor? Isso. Centrais do livro, né? Você pode expandir um pouco mais esses conceitos? Isso é bom. Veja só, é interessante essa sequência aí, pastor Michelson, que o senhor mencionou, perdão e santidade. Isso a gente encontra em Levítico. Por exemplo, nos primeiros sete capítulos, são os capítulos que vão tratar sobre os sacrifícios. Aqui, os primeiros três capítulos, é importante a gente dar uma olhada aqui no texto, é interessante a maneira como o livro começa. Há um texto que me chama muita atenção, inclusive eu estou escrevendo um artigo sobre o assunto, Levítico capítulo 1, versículo 4. Esse versículo aqui, ele é muito profundo. Às vezes, assim, no ano bíblico, às vezes uma leitura, assim, diária, a gente passa pelo texto, a gente não percebe, assim, a profundidade do texto. Mas vamos lê-lo aqui. Levítico capítulo 1, versículo 4, diz assim, e por a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Então, quando você lê o texto pausadamente, você percebe que o texto é dividido em três partes. A primeira parte é e por a mão sobre a cabeça do holocausto. Certa vez, eu fiz um estudo sobre essa questão, sobre a imposição de mãos. Então, a imposição de mãos no Antigo Testamento tem a ver com transferência. É um símbolo de transferência. Então, por exemplo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando eles iriam consagrar alguém para algum ministério, então, eram impostas as mãos sobre a pessoa. E essa imposição de mãos era um ato simbólico, que era transferência de autoridade, transferência de poder e assim por diante. Então, sempre quando o pecador, ele se aproximava do santuário com o animal para o sacrifício. E ele colocava a mão sobre o animal, simbolicamente, o pecado da pessoa era transferido para o animal. Então, aqui nós temos o elemento da transferência. E aquele animal, nós bem sabemos que é um símbolo da pessoa de Jesus Cristo. O tema central em Levítico é sobre a graça e o evangelho de uma forma simbólica aqui, representando a pessoa de Jesus. Então, o primeiro elemento aqui nessa frase é Jesus Cristo carregando os nossos pecados, nossos pecados sendo transferidos para Jesus. E você sabe que é interessante, pastor Michelson? Esse linguajar de Levítico aqui, colocar a mão sobre o animal, sobre... Aqui no capítulo 1, essa cláusula aqui, sobre, essa palavrinha sobre, ela vai se repetir muito no capítulo. Por exemplo, aqui no versículo 4, ela está aí. E se você der uma olhada, lá no verso 8, tem a palavra sobre e assim sucessivamente. Você sabe que texto que a gente vai se lembrar? Diz aí a 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido e de Deus oprimido, mas ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Então, o profeta Isaías, quando está escrevendo o capítulo 53, é claro e é lógico que o pano de fundo dele é o livro de Levítico, é o linguajar de Levítico, é o vocabulário de Levítico, Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Nesses primeiros capítulos Levítico, a ênfase que Deus está querendo dar é a maneira como Deus lida com o pecado. De que maneira Deus lida com o pecado? Deus deseja retirar o pecado do seu povo e purificar o seu povo através do sistema sacrifical. E aqui é lógico, a nação israelita estaria aprendendo de uma forma simbólica. Esses animais que eram mortos e todo o sistema sacrifical é um símbolo do verdadeiro cordeiro de Deus que daria vida pela raça humana na cruz do Calvário. Por exemplo, João Batista mesmo, quando estava lá as margens do Rio Jordão, ele aponta o dedo em risco e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui, em Levítico, capítulo 1, versículo 4, para ele pôr a mão e pôr a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele. Acho bonita essa frase, para que seja aceito. Veja só, nós só podemos ser aceitos diante de Deus somente pela obra que o cordeiro efetou em nosso favor. Isso me faz lembrar aquele texto de Hebreus, capítulo 4, aproximemos-nos junto ao trono da graça, porque nós podemos achar graça e misericórdia de ocasião oportuna, nós só podemos nos aproximar diante da presença de Deus e sermos aceitos por ele graças ao ministério que Jesus fez por nós. E a última parte do texto também é para a sua expiação. A palavra expiação é uma palavra muito forte e muito importante em Levítico, a tal ponto que é uma palavra central. É o capítulo 16, o dia da expiação. A palavra expiação significa retirar a culpa. Então aquilo que Deus, a primeira coisa que Deus quer fazer conosco é nos limpar dos nossos pecados, retirar a nossa culpa. Então a primeira mensagem de Levítico tem a ver com perdão. Deus quer nos perdoar através da pessoa de Jesus Cristo. E Deus nos perdoando, nos purificando, são os primeiros capítulos de Levítico, aí os próximos capítulos Deus vai mostrar como que nós devemos andar, que é a vida de santidade. É por isso que a estrutura de Levítico é perdão e santidade. Então primeiro Deus nos perdoa. E como resultado do perdão, agora Deus nos santifica. Então aqui claramente nós temos a doutrina da justificação e da santificação exatamente na sequência a qual essas doutrinas devem aparecer. E isso no livro de Levítico. É sempre a sequência que a Bíblia apresenta em todos os, em vários momentos, né? Exato. Santificação. Justificação, santificação. Primeiro Deus liberta. Exato. Tem a obediência por amor, né? E um processo que dura toda uma vida, como nós sabemos, né? Pastor, conforme eu mostrei aqui na capa da lição dos jovens deste trimestre, né? Jesus, então, é o centro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E a gente percebe que realmente o ministério de Cristo está intimamente relacionado com o livro de Levítico, né? Sim, pastor, com certeza. Veja só, Jesus Cristo é o tema central, não somente de Levítico, mas da Bíblia. Gostei muito quando você introduziu a nossa lição nos lembrando de Lucas 24, Jesus a caminho de Emmaus ali com os dois discípulos, né? E expôs tudo que constava dele a respeito dele, a lei de Moisés, né? Nos profetas e nos salvos. Então, assim, Jesus Cristo é o tema central. Ele é o cordeiro que aparece aqui. Vou dar um exemplo aqui. No capítulo 2 de Levítico, se nós analisarmos no capítulo 2, nós temos algumas frases chaves aqui. Aqui no capítulo 2, no versículo 1, começa assim, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares. A gente vai perceber que essa mesma frase, ela vai se repetir no versículo 4. Quando trouxeres oferta de manjares. E aí no verso 11, nenhuma oferta de manjares. E no verso 14, se trouxeres ao Senhor oferta de manjares. Então, a gente percebe que essa frase, ela vai ser divisória para os textos. Então, ela vai dividindo assim as seções. E essa seção, ela termina onde? Exatamente aqui, dê uma olhada no final do verso 2, de aroma agradável ao Senhor. No final do verso 9, de aroma agradável ao Senhor. No final do verso 12, como aroma agradável. Então, a gente percebe que essas ofertas de manjares, elas precisariam ter aroma agradável. Então, Deus queria sentir aquele exato cheiro. É interessante, pastor, que essa frase, aroma agradável e oferta, nós encontramos lá em Isaías capítulo 53. Até eu vou pedir para que o amigo que está nos assistindo aí, deixe um marca página em Levítico 2. Já mencionamos aqui duas vezes, Isaías capítulo 53. Então, isso faz com que, faz o apelo para que nós possamos conferir em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, o pano de fundo é Levítico. E aqui a gente bem sabe que Jesus, ele está fazendo uma profecia sobre o sofrimento do Messias. E aqui a gente vai perceber o linguajar e o vocabulário de Levítico. Aqui no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus oprimido. Então, essa cláusula sobre, sobre, sobre é a mesma cláusula de Levítico. Agora, vejam aqui no versículo 9. O meu foco é o verso 10, mas vamos ler o verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora, vejam só o verso 10, como é o mesmo vocabulário de Levítico. Todavia ao Senhor, olha a palavra-chave, agradou Moelo, fazendo enfermar. Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário parece até mesmo algo contraditório, que vamos dizer, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário agradou a Deus. Mas em que sentido agradou a Deus? Será que Deus não estava sofrendo junto com Cristo? É lógico que estava. Paulo mesmo fala, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, o coração de Deus estava com Cristo ali. Mas em que sentido agradou? Isso é interessante aqui, que é a mesma expressão que é usada em Levítico. As ofertas de espanjares agradariam, mas em que sentido o sacrifício de Cristo agradaria a Deus? É porque o sacrifício de Cristo atenderia e corresponderia às exigências da lei divina. Diante de sua santidade, diante de sua pureza, ao Cristo morrer na cruz do Calvário, ele estava atendendo os reclamos e as exigências da justiça da lei divina. E é nesse sentido que agrada ao Deus. Então, as ofertas que eram apresentadas no santuário, tanto ofertas de manjares, tantos sacrifícios ou holocaustos, tudo isso tinha que subir com um aroma agradável. Quer dizer, aquelas ofertas atenderiam às expectativas da lei, às exigências da lei divina. Então, assim, pastor, por essas frases, por esses símbolos, por essas cenas, nós encontramos tipologias a respeito da pessoa de Jesus no livro de Levítico. Lindo, né? Demais. Agora, também tem aspectos tristes, né? Por exemplo, o livro narra uma tragédia ocorrida lá no sacerdócio, né? E o que nós podemos aprender com esse tipo de história triste que o livro traz? Infelizmente. Nós estamos aí na segunda, na unidade 2 de Levítico, que são os capítulos de 8 a 10, e nessa unidade é onde Deus vai especificar quais seriam os deveres dos sacerdotes. Na unidade anterior, Deus já havia mostrado para eles como é que eles deveriam trabalhar, manejar os sacrifícios, manejar o sangue, etc. E agora, nessa unidade, Deus vai mostrar como é que deveria ser a vida dos sacerdotes, como é que eles deveriam se vestir, como é que eles deveriam entrar no santuário. E aqui, no último capítulo da sessão, que é o capítulo 10, infelizmente, nós temos uma história que me parece que essa história ocorreu justamente nos dias inaugurais ali do sacerdócio. O sumo sacerdote era Arão, o próprio irmão de Moisés, e ele já havia inaugurado o santuário juntamente com seu irmão, e já havia se consagrado, e já havia também consagrado os seus filhos, Nadab e Abiú, na verdade, ele tinha mais outros dois filhos que eram sacerdotes também. Infelizmente, ocorreu aqui, é uma parte narrativa aqui de Levítico, ocorreu aqui um problema dos versículos um a sete, onde Nadab e Abiú, eles entram no santuário, e é lógico que eles entraram ali no primeiro compartimento do santuário, que é o lugar santo, e diz assim que eles entram com fogo estranho diante do Senhor. Então, a Bíblia não especifica muito bem nessa frase o que seria esse fogo estranho, mas a gente consegue entender, é o seguinte, lá no livro de Êxodo, Deus especificou para Moisés, é quais elementos deveriam estar misturados no incenso e no fogo. Então, Deus especifica assim, qual a quantidade de determinados líquidos ali, isso e tal, uma grama disso, uma grama daquilo, dá a entender, dá a entender que Nadab e Abiú não fizeram a mistura adequada, em outras palavras, fizeram de qualquer jeito. Então, eles acendem, eles se apresentam diante do Senhor, diante com fogo estranho, dá a entender que eles entram de qualquer jeito no santuário, eles não atendem as especificações do santuário. E a gente percebe que por causa disso, Deus fulmina eles no lugar santo, fogo vem do lugar santíssimo e fulmina os dois sacerdotes que estavam no lugar santo, oferecendo fogo estranho diante do Senhor. Mas a gente percebe que não é só por causa desse motivo, o pastor Michel, que eles morrem, sim, esse é o motivo principal, é como se fosse a ponta do iceberg, mas na verdade há um problema mais abaixo, que esse problema ele está sendo exposto bem aqui nos versículos oito a onze. Olha só que interessante, capítulo dez, versos oito a onze, logo depois do ocorrido, em seguida, Deus vai dar ordens para Arão acerca do sacerdócio. Vejamos aqui, falou também o Senhor Arão dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer-lhes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar-lhes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio Moisés. É interessante porque que essa ordem, ela vem em seguida a narrativa de Nadá, bebeu. É lógico, pelo contexto imediato, dá para se perder, desculpa, dá para se perceber que o problema inicial de Nadá bebeu foi porque eles ingeriram bebida alcoólica, é lógico, a bebida alcoólica daquele tempo, o vinho fermentado, o suco de uva fermentado. É lógico que dá para se perceber pelo contexto imediato. Logo após a morte deles, Deus dá essa orientação, e Deus ainda faz assim, para que não morrais. Fazenda, lógico, uma referência aos filhos de Arão que haviam acabado de morrer. A lição que nós aprendemos aqui é o seguinte, pastor, são duas lições. Primeiro, essa primeira lição nós já comentamos. Deus enviou um juízo mortal sobre os filhos de Arão, e esse juízo aqui não foi por falta de aviso. Esses meninos, eu vou usar aqui um linguajar nosso, eles cresceram na igreja. O pai ensinou para eles. O pai comprou a lição da escola sabatina para eles desde cedo. Eles conviveram com a igreja desde cedo. Então, assim, eles não eram, não estavam indesculpáveis, eles conheciam. Então, eles estavam convivendo tanto com o santuário que eles diminuíram na mente deles a questão da santidade do santuário. Misturar o santo com o profano. E aqui está um problema, aqui está a lição para nós também. É uma lição que Deus estava querendo ensinar, não somente para Arão e sua família, mas para toda a nação israelita, que Deus é santo. E Deus não compactua com aquilo que é profano. Sabe, pastor, a gente percebe que ao longo do tempo nós, infelizmente, estamos perdendo o senso da santidade de Deus. Uma das lições do Levítico é que Deus é santo. E tudo aquilo que envolve o nome de Deus é santo. Então, seu livro é santo, a igreja é santa, seu nome é santo, e não somente isso, todos aqueles que pertencem a Deus são santos também. São santos não por mérito algum, mas sim pelo fato de pertencerem a ele. Então, isso é muito sério em Levítico e Deus precisou agir dessa maneira porque se Deus não agisse assim, a nação do céu não aprenderia de outro modo. Então, infelizmente, nós temos esse relato aqui no final dessa unidade, mas que nos remete a uma lição importante acerca da santidade de Deus também. É bom destacar que eles eram filhos de um sumo sacerdote, eles eram sacerdotes, tinham conhecimento até privilegiado, eles sabiam o que estavam fazendo, o que deviam fazer e o que não fizeram. Então, isso também, pra mim, pastor, me fala de seriedade para com a palavra de Deus. Sim. Desde o princípio, Satanás tenta levar o ser humano a desconfiar da palavra de Deus, a duvidar dela, a minimizá-la, a distorcê-la, né? Foi isso que Deus disse mesmo, Eva? Foi isso mesmo que ele disse? Não foi assim? Então, sempre querendo trazer dúvidas, sempre querendo desconsiderar a seriedade do que Deus diz. Se o Criador disse, está dito, né? A palavra de Deus era imutável. Então, no deserto, podemos fazer um salto no tempo, diabo vem com citações bíblicas descontextualizadas, distorcidas, e Jesus responde com a Bíblia de novo, né? Não, faça isso, não faça aquilo. Então, cuidado, né? Com essa ideia que hoje é tão comum, De que, não, Deus não vai levar tão a sério isso, não pode ser tão assim a ferro e fogo, e aí começa a chamar aqueles que levam a sério a palavra de fundamentalistas, de radicais, de extremistas e coisas parecidas. Não, é simplesmente respeito para com a palavra de Deus. Se Deus disse que tinha que ser de tal forma, que assim seja, né? Então, essa história triste desses dois rapazes, né? Ela, infelizmente, ela deixa uma lição, é triste, mas deixa uma lição que deveríamos, para a qual deveríamos atentar. Exato. A palavra de Deus deve ser levada a sério, especialmente por aqueles que dizem conhecê-la, ou que têm o privilégio de ter acesso a ela. Exato. Obviamente que Deus, lembra do caso de Moisés e do povo, né? Aquilo que Deus não permitiu que Moisés fizesse entrar em Canaã por causa de seu pecado, ele permitiu que o povo fizesse, embora o povo tivesse ainda mais pecados. Só que o povo não tinha tantos privilégios, tanta verdade revelada quanto Moisés tinha. Então, obviamente que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se você aí é filho de sacerdote, né? Digamos assim, ou seja, como bem comparou aqui o pastor Esnaldo, se você teve o privilégio de conhecer a palavra desde cedo, você pertence à igreja desde nascimento, enfim, você tem esses privilégios, pense também na responsabilidade de conhecer muito e por causa desse muito você ser responsável também. Mas eu sempre pensei assim, pastor, embora eu não seja um adventista de nascimento, né? Mas eu sempre pensei assim, que conhecer a verdade é um privilégio. Conhecer a palavra de Deus e ter acesso a essas verdades maravilhosas é um privilégio. E não precisamos viver com medo se nós temos realmente essa comunhão com Deus, esse amor por Deus. O amor que nós temos por Deus, ele vai ser o motivador para a obediência. Jesus disse lá em João, né? Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Exato. Se realmente ama a Deus, e aí eu posso entender que talvez aqueles rapazes não estavam tão focados, né? Não amavam tanto a Deus assim, estavam brincando com a religião, levando de qualquer jeito, eles não amavam a Deus. Porque se você ama de verdade, você procura colocar sua vida em conformidade com aquilo que Deus pede, manda, orienta em sua palavra. O interessante é que realmente Levítico tem esse aspecto da descrição do que é santidade, teologia profunda, né? Mas também ele toca em aspectos práticos da vida. Capítulo 11, por exemplo, que fala de leis, regras dietéticas. O que isso tem que ver com santidade? E por que será que Moisés, inspirado por Deus, acrescenta um capítulo num livro sobre santidade, sobre a obra do Cordeiro, a expiação, enfim, ele acrescenta um capítulo sobre alimentação. Qual é o seu entendimento sobre isso, pastor? Ótimo. Veja só, nós estamos aqui na unidade 3 de Levítico já, que ela compõe os capítulos 11, 12, 13, 14, 15, são 5 capítulos. E aqui, pastor, assim, resumidamente, esses capítulos, eu tenho aqui algumas anotações, há uma palavra-chave nesses capítulos. É a palavra puro, puro, puro ou imundo. Esses capítulos vão fazendo contraste, né? Entre puro e imundo. Puro, limpo, ou então pode ser o sinônimo de limpo também. Limpo, imundo, limpo, imundo, puro, imundo. Então, qual que é a ênfase nesses capítulos? Eu tenho aqui algumas anotações, por exemplo, capítulo 11. Capítulo 11, Deus requer a purificação na alimentação. É o capítulo 11. E aí nós temos aí várias regras sobre animais que poderiam prejudicar a saúde dos salitas e das pessoas em forma geral e os outros animais que nós não teríamos nenhum problema na questão alimentícia, ok? Então, a ênfase aí é a purificação na alimentação. Já no capítulo 12, nós temos um capítulo específico para casos de mulheres quando elas estavam em serviço de parto, em serviço de parto. E aí temos aí a ênfase é purificação da mulher depois do parto. É a ênfase que nós temos. Já no capítulo 13 e 14, são dois capítulos que tratam sobre problemas de pele, que no caso aí é o caso da lepra e outras doenças assim, sinônimas da lepra, poderíamos dizer assim. E nesses dois capítulos, as mesmas palavras vão se repetindo. Limpo e imundo, limpo e imundo. Então, assim, é um jogo, é uma dupla de palavras que essa dupla ela vai se repetindo nesses capítulos. Desde o capítulo 11, capítulo 12, capítulos 13 e 14. Aí quando entramos no 15, são orientações entre o homem e a mulher. Orientações entre o casal, relações entre o casal e etc. E Deus vai dando especificações ali e novamente repete essa dupla de palavras. Imundo e limpo, imundo e limpo. Então, quando a gente faz essa análise desses capítulos e a gente percebe a ênfase e a repetição dessa dupla de palavras, o que que Deus está requerendo aqui? A palavra-chave, purificação. Então, assim, Deus é santo e aquele que se aproxima de Deus, a santidade de Deus vai envolver todos os aspectos da sua vida. Sua maneira de se alimentar, sua maneira de trabalhar, sua maneira de lidar com o seu cônjuge, sua maneira de lidar com a sua vestimenta. Então, essa é uma lição importante para nós. Às vezes, nós estamos na igreja, nós professamos o nome de cristãos e, às vezes, queremos agir como cristãos somente nos serviços do culto. E a gente se esquece que nós somos cristãos quando nós pegamos o ônibus, quando entramos no Uber, quando estamos no campo de futebol, quando estamos atendendo as nossas necessidades, quando estamos com o nosso cônjuge, quando estamos com o nosso namorado e assim por namorado e assim por diante. Então, assim, a vida cristã ela alcança todos os sentidos do cristianismo, todos os sentidos de uma pessoa. Então, essa é a lição que nós encontramos nessa sessão de Levíticos. Então, isso para o israelita, pastor Michel, se o israelita não tinha nenhuma dificuldade com isso. O israelita, ele via a presença de Deus em tudo, até mesmo na guerra. É por isso que Deus na guerra é chamado o senhor dos exércitos. Então, Deus podia estar presente numa batalha também. Então, hoje, infelizmente, nós somos, infelizmente, nós fomos influenciados pela cultura grega, nós fazemos aquela dicotomia entre vida espiritual e vida física. Então, normalmente, a gente visita a pessoa e fala assim, como é que está a sua vida espiritual? Não tem isso. Não tem isso. Para o israelita, Deus está em tudo. Então, Deus está no meu relacionamento com o meu cônjuge, Deus está no meu relacionamento no trabalho, Deus está quando eu estou lá no ônibus, Deus está quando eu estou na universidade. Então, é interessante que aqui em Levítico, quando a gente entra nesses detalhes dietéticos, nós temos leis sobre saúde, leis sobre higiene, Deus orientando como é que eles deveriam atender suas necessidades físicas e Deus mostra até mesmo leis sanitárias, Deus mostrando como é que eles deveriam construir os sanitários, os banheiros no acampamento. E é interessante, quando Deus termina essas leis, ele fala assim, porque eu sou santo. Então, quer dizer, o que Deus está falando? Eu estou andando pelo acampamento, eu moro aqui com vocês. Então, pastor, eu sempre, quando eu dou essas aulas, quando eu trato sobre esse assunto, eu falo assim, quando você acorda de manhã e se levanta da cama, você tem que entender que você tem que dobrar os lençóis da cama, porque Deus é santo, Deus está ali no quarto. Você tem que entender que você não tem que deixar a toalha pelo meio da casa, Deus está andando pela casa. Você tem que entender que você tem que deixar a sua roupa asseada, bem arrumada, porque Deus está presente, em outras palavras, os israelitas não desassociavam a presença de Deus dos mínimos detalhes da sua vida. Então, eu creio que essa é uma lição importante dessa sessão aqui. Fantástico, né? E outra coisa, pastor, embora esse aspecto dietético tenha que ver com santidade, com um povo especial para Deus, com o passar do tempo, eles também se revelaram, muitos desses aspectos dietéticos e de higiene, se revelaram totalmente alinhados com a ciência, a ciência nutricional, a ciência médica, com a questão da asepsia, eu sou da revista Vida e Saúde, já faz alguns anos, e é interessante, porque a gente acompanha essas pesquisas atuais em várias áreas médicas, nutricionais, como eu disse, e a gente vê de quando em quando ali os famosos oito remédios naturais se cumprindo, sendo confirmados por pesquisas científicas recentes, e não só as recentes, eu me lembro, por exemplo, da questão da quarentena, há orientações ali de Moisés, inspirado por Deus, com respeito a doentes com doenças contagiosas, então eles tinham que separar essas pessoas do acampamento, ficavam lá por um tempo, aí o sacerdote faria um exame, se ela estivesse curada voltava ao convívio, e que na Idade Média, por exemplo, milhões de pessoas, eu acho que um terço da Europa morreu, vitimado por peste bubônica, peste negra, as pessoas não tinham a mínima noção do que era realmente separar um doente, os cuidados com ele, a higiene que se deveria ter para que a doença não se alastrasse, depois que essas regras foram sendo redescobertas e aplicadas, vidas e mais vidas foram sendo poupadas, no que diz respeito à alimentação, por exemplo, o texto, ele veda a ingestão de frutos do mar, por exemplo, camarão, não se enquadram, na classificação dos peixes, dos seres marinhos que podem ser consumidos, e hoje sabemos que esses crustáceos, como camarão, lagosta, siri e outros, eles são verdadeiros urubus do mar, eles fazem uma limpeza lá no fundo do mar, daquilo que está apodrecendo, e há pessoas que têm sérias intoxicações quando ingerem esse tipo de alimento, então, embora o aspecto primário talvez não tenha sido realmente a questão de saúde, mas é um plus da parte de Deus, como consequência, nós vemos que realmente ingerir os alimentos que Deus permite, e o ideal mesmo é voltar àquilo que Deus orientou desde o princípio, aí as pessoas colhem os benefícios, então vale a pena realmente obedecer a Deus, inclusive naquilo que a gente não entende muito bem, poxa, está escrito aqui, mas eu não sei porquê, imagina as pessoas do passado que não tinham nem as evidências científicas, mas elas creem, criam em Deus, então elas entendem que se está escrito, Deus tem seus motivos, e eu vou ser fiel, eu vou obedecer. Crer na palavra de Deus, aceitar a soberania divina, exatamente, e crer somente na revelação divina, isso é uma lição muito importante, você tocou um tópico interessante agora nessa última fala sua, no tempo aqui que essas leis vieram para Israel, isso nós podemos contabilizar aqui mais de dois mil anos, mais dois mil anos sim, cerca de três mil anos atrás, então quer dizer, sem o avanço científico que nós temos hoje, eles criam piamente e unicamente na revelação divina, acho que é uma lição muito importante para nós. Criam na palavra, por exemplo, um texto que eu cito sempre em minhas palestras sobre antecipações científicas na Bíblia, quando Deus orienta Abraão a circuncidar os meninos no oitavo dia, inclusive o que eu vou dizer agora, eu tenho referências científicas em meu livro História da Vida, porque é um detalhe muito interessante, oitavo dia, por que oitavo dia? Não podia ser quando nascia já cortava ali o prepúcio, lembrando que não havia anestesia, muitas vezes as facas eram pedras afiadas, esperar oito dias, hoje a gente sabe, faz algum tempo, a gente sabe que entre o segundo e o quinto dias de vida ali, antes do oitavo dia, portanto, uma substância chamada protrombina, que está envolvida com a circulação, com a coagulação do sangue, ela está em níveis baixos na circulação, no oitavo dia, isso é fantástico, ela se eleva a 110%, e depois ela estabiliza em 100% para o resto da vida, ou seja, exatamente no oitavo dia, uma cirurgia sem os recursos da moderna medicina seria mais bem sucedida do que num outro dia qualquer, mas se Deus tivesse que explicar para Abraão naquele tempo o motivo, o motivo, digamos, científico por trás da ordem, não seria possível, Abraão não tinha pré-requisitos para entender, Abraão ficaria confuso, ficaria pronto o quê, circulação o quê, coagulação o quê, não teria como entender, mas Abraão era amigo de Deus, ele cria na palavra, e então, ele aceitou, Deus está dizendo ao Criador, eu aceito, hoje ainda há aspectos que não nos foram confirmados pela ciência, claro que sim, e haverá muitos até o fim, mas como é que é a nossa postura, a de Abraão ou a dos céticos, dos maus céticos, porque tem um bom cético que duvida para crer, e há aquele que duvida por duvidar, então se eu tenho certeza de que a palavra de Deus é inspirada, mesmo aqueles trechos que eu acho estranhos para a cultura, para a sociedade atual, como é o caso aqui de alguns capítulos que veremos daqui a pouquinho, a gente aceita, a gente crê e obedece porque isso é palavra de Deus, eu acho que eu já tenho, acho não, eu tenho certeza, já temos muitas e muitas confirmações arqueológicas, científicas, práticas, de que a palavra de Deus ela é confiável, então por que que eu vou duvidar e descreer naquele pouco que eu não consigo entender? eu aceito pela fé, mas não é uma fé cega, é uma fé amparada em evidências e que tem uma base sólida naquilo que eu já vi realmente sendo real na minha vida, na vida de outros, ao longo da história, né? E pastor Esnaldo, você mencionou aí o capítulo 15, que trata, por exemplo, de trazer algumas regras com respeito às relações íntimas entre um homem e uma mulher, as relações heterossexuais, digamos assim, então higiene, cuidado, e que bonito isso, né? Porque a sexualidade humana está envolvida também no aspecto, no guarda-chuva da santidade, é só você ler o livro de Cantares, por exemplo, né? Sim, exato. Outros textos, mais na Bíblia, de Salomão também, ali em Provérbios, então a sexualidade humana é um presente dado por Deus, mas infelizmente Satanás, onde ele põe o dedo, ele estraga as coisas, Então se Deus criou o alimento saudável, o diabo ajudou seres humanos a criar o fast e o junk food, né? Pra acabar com o ser humano, com diabetes, com câncer, com outras doenças crônicas, Deus criou a sexualidade humana pra ser uma bênção no contexto em que ele estabeleceu, mas o diabo vai lá e coloca o seu dedo e também deturpa algo que deveria ser uma bênção, transformando muitas vezes em uma maldição, né? E aí vem o capítulo 18, né? Que é alvo de muitas polêmicas, especialmente neste tempo em que vivemos, as bandeiras ideológicas por aí, e aí a Bíblia começa a ser cancelada porque ela não está de acordo com a vontade de algumas pessoas, de alguns militantes por aí. Bem, capítulo 18, pastor, ele fala sobre pecados sexuais. Mais uma vez, por que ele foi inserido no livro e de que ele trata, basicamente? Aham, boa. Olha, pastor Michel, você nos chamou a atenção para dois capítulos importantes de Levítico, principalmente para o contexto qual estamos vivendo hoje. Levítico 15 e Levítico 18. Nesses dois capítulos, eles estão tratando sobre elementos conjugais e a sexualidade humana. Acho que é um tema preponderante da Bíblia, é um tema bíblico, tratado não somente nesses dois capítulos, mas tratados desde o início da Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus criou homem e mulher. e uniu homem e mulher. Em Tantares e Salomão, nós também temos esse assunto. E agora aqui, de forma interessante, capítulo 15 e 18. Veja só. Já naquele tempo, na cultura da Mesopotâmia, os israelitas já estavam sofrendo, eu posso dizer, pressões, ou até mesmo influências da cultura das nações da Mesopotâmia. Então, por exemplo, a perversão sexual, é um problema não somente atual, mas é um problema antigo, na verdade, desde quando o pecado entrou no mundo. Há duas instituições sagradas que Satanás, posso dizer, ele amira a sua artilharia, que na verdade é o casamento e o sábado. Duas instituições sagradas que vieram após o pecado, que permanecem sagradas, que é a lei de Deus e a família. o sábado e a família. E desde aquele tempo, Satanás, ele vem, ao longo do tempo, é lógico, pervertendo essas instituições. E as nações da antiguidade, as nações da Mesopotâmia, as nações que circundavam Israel, já estavam com problemas de perversão sexual. Pessoas se relacionando do mesmo gênio, pessoas com problemas de nível sexual, e aqui, esses dois capítulos, eles são taxativos, claros, e eu acredito que minha criança, meu filho, de seis anos de idade, se ele ler, ele consegue compreender de forma clara, sem ter necessidade de eu explicar o capítulo para ele, de tão claro que é. Então, Deus deixa bem claro aqui, aquele princípio que ele já especificou em Gênesis, da necessidade do homem se casar com a mulher e da mulher se casar com o homem. algo que é contrário a isso vai exatamente na contramão aqui do texto bíblico. E assim, o próprio texto bíblico chama, aqui na verdade, foi o título dado aqui ao texto, no capítulo 18, casamentos ilícitos, e aí vem acima do versículo 19, uniões abomináveis. E interessante que a palavra iniquidade, aqui no verso 25, verso 24, com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Quais coisas? As quais vêm sendo descritas nos últimos 23 versículos. As uniões, as uniões proibidas na questão da sexualidade aqui, as quais foram descritas. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Então, quer dizer, eles iriam entrar na terra de Canaã e os cananeus praticavam essas coisas. E por causa dessas coisas, dessas uniões abomináveis, desses casamentos ilícitos, foi que Deus também estava retirando os cananeus da terra de Canaã. Então, agora Deus alerta os zelitas, vocês não cometam o mesmo que eles estão cometendo, porque senão eu vou ser injusto com os cananeus. Eu vou ser injusto porque eu estou tirando eles daqui justamente por causa desses problemas e vocês estão cometendo. Então, agora entra o verso 25, e a terra, ele está dizendo sobre a terra, se contaminou e eu visitei nela a sua iniquidade e ela vomitou os seus moradores. A gente percebe que a palavra contaminar, iniquidade, essas duas palavras estão sendo atreladas a essas uniões proibidas pela Bíblia. Essas uniões que contrariam aquele princípio que Deus já deixou em Gênesis. Deus uniu homem e mulher, o sexo masculino com o sexo feminino. Aquilo que for contrário a isso vai ser contrário ao relato bíblico. E assim, pra mim, pastor Michel, posso ser sério? Acho que está muito claro na Bíblia. Não há o que a gente inventar explicações aqui no texto? Acho que pra mim o texto está muito claro, não há o que inventar explicações apenas para que eu satisfaça um gosto meu. Pra mim, acho que está muito claro aqui. Pastor, é tão claro que algumas pessoas que são contrárias a esse tipo de orientação bíblica acabam tendo que descredibilizar o texto. Dizem que isso não foi inspirado, Jesus nunca falou de modo direto com respeito a esses temas aí, embora pra mim tenha falado sim, porque Jesus disse lá claramente sobre o casamento, nunca foi dito aos antigos, foi nas escrituras, o homem deixará pai e mãe iniciar a sua mulher e tornar-se-ão uma só carne, quer dizer, Jesus repete o conceito do casamento bíblico hétero-monogâmico, especificar que o que vai contra isso não é da vontade de Deus, então é quase uma desonestidade intelectual dizer que Jesus, ele, por não mencionar, por exemplo, a zoofilia, ele estaria então aceitando essa prática. Nós temos uma palavra também que se repete muito nesse capítulo de Levítico, que é a palavra hebraica toibah, ou toibah, escreve com V, mas toibah, e ela aparece em outros textos, eu posso mencionar, por exemplo, aqui, Ezequiel 16, versos 49 e 50, que tratam dos pecados que Sodoma cometeu e que Israel, infelizmente, também estava indo pelo mesmo caminho, e aqui, eis que esta foi a iniquidade da sua irmã, Sodoma, ela e suas filhas foram orgulhosas, note a lista de pecados que levaram à condenação de Sodoma e Gomorra, orgulhosas, orgulho, é algo que Deus abomina, certamente, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres, os necessitados, então, o desprezo para com os pobres, os órfãos, as viúvas, Deus fala tanto disso, o povo tem que cuidar dos menos favorecidos, dos desamparados, Sodoma e Gomorra eram orgulhosas e desprezavam os pobres, mas muita gente para a leitura só no verso 49, para dizer que os únicos pecados de Sodoma teriam sido, então, a falta de hospitalidade, no caso dos anjos, orgulho, o desamparo para com os necessitados, mas não, tem o verso 50 também, foram arrogantes, arrogância é um pecado terrível, a pessoa se coloca como o juiz da Bíblia, quando a pessoa se coloca acima de Deus, isso é arrogância, querer dizer o que é expirado e o que não é, isso é arrogância, e fizeram abominações diante de mim, ao ver isso, eu as removi daquele lugar, então, a palavra abominação aqui em Ezequiel é a mesma que aparece lá usada por Moisés, Toivá, e depois, só para citar mais um caso aqui, pastor, aí já no Novo Testamento, nós temos lá um livro de Judas, que faz menção a Sodoma e Gomorra, Judas, verso 7, diz assim, igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade, que adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de fogo eterno, aquele fogo do qual não se volta mais porque é a morte eterna, o fogo eterno não, sabemos isso, não é na duração, nas consequências. Bem, a palavra grega aqui é ekporneu, porneia, práticas sexuais contrárias àquilo que Deus orientou, enfim, perversão, e é uma referência direta à palavra Toivá no Antigo Testamento. Abominação. Abominação. Um dos pecados que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra, não foram, não foi só esse, obviamente, foram outros também, mas um dos, é a abominação que é a perversão sexual. O pastor Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva, gravou recentemente um vídeo no canal dele, eu vou até recomendar para você, em que ele trata da chamada teologia queer. Vale muito a pena assistir esse vídeo, acho que é um dos mais completos que eu já vi, já tratei aqui meu canal sobre isso, o pastor Isaac Malheiros também, aí do NASP, também tem estudado esse tema das teologias contextuais, como a teologia queer, feminista e outras, então nesse vídeo o pastor Rodrigo, o doutor Rodrigo Silva faz uma análise bem interessante, ele mostra que mesmo entre os teólogos defensores da teologia queer, há discordâncias, por exemplo, há pessoas que quando leem aqui Levítico 18, elas vão dizer o seguinte, não, esse capítulo aí não vale, esse capítulo não é inspirado, porque ele trata de coisas que não fazem mais sentido hoje, alguns dizem isso, outros vão dizer o seguinte, da mesma teologia queer, não, esse capítulo tem que ser reinterpretado, aí não quer dizer, abominação não quer dizer abominação, pecado sexual não quer dizer que é pecado, entendeu? Alguns vão dizer que não vale, outros vão dizer que tem que ser reinterpretado, atualizado, como alguns querem, então nem lá eles se entendem, porque quando você nega a palavra de Deus, você começa a ter que apelar para subterfúgios, é um texto inspirado, lembremos-nos de que Deus ama os seres humanos, de que nenhum pecado é maior que o outro, tanto homossexuais quanto heterossexuais, quanto homens e mulheres, enfim, tem seus pecados e podem se perder por causa de seus pecados, né? Sim. E Sodoma se perdeu por um pacote deles, um combo de pecados, isso é importante entender, separar, mas, a Bíblia também trata da questão do pecado e diz que a santidade deve nos levar para longe dele, e Deus dá o poder para que nós possamos viver em santidade, e eu entendo, pastor, que uma das mensagens centrais, como o senhor já falou aqui, do livro, é que Deus, ele pode, quer e vai nos santificar se nós nos submetermos ao seu poder, essa é a mensagem, não importa quem você seja, não importa se o seu pecado é X, Y, Z, você pode rendê-lo aos pés de Cristo, exato, para ser o pecado lavado pelo sangue do cordeiro, e você poderá viver em santidade e pureza, porque Deus, ele é maior do que o pecado. Excelente, pastor, excelente, é, na verdade, em Levítico, Deus define o pecado, ele define pecado é pecado e precisa ser removido, Deus perdoa o pecador e Deus ajuda as pessoas a evitarem o pecado. Acho que são as três lições em Levítico sobre o pecado que precisamos compreender, ele define o pecado, ele perdoa o pecador, ele ajuda as pessoas a viverem afastadas ou a evitarem o pecado. Então, tanto para mim, quanto para você, como para qualquer um que esteja vivendo esse dilema do pecado, porque pecadores somos por natureza, o livro de Levítico nos traz, assim, boas novas de salvação, a respeito do cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém. Lembrando daquele texto de Paulo, né, que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. É essa missão de Levítico, né? Quer nós nos alimentemos, quer nós nos relacionemos intimamente, né, com o nosso cônjuge, no contexto do casamento, que é o que a Bíblia ensina, quer nos vistamos, quer frequentemos algum lugar, quer assistamos alguma produção, um filme ou série, alguma coisa assim, qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Isso. Isso que o livro de Levítico nos convida a fazer. Exato. E, pastor, voltando agora um pouquinho e encerrando com essa tônica, porque eu acho que é um dos aspectos mais lindos do livro mesmo, né? Sim. Vamos para o capítulo 16. Opa! Uma descrição detalhada do Yom Kippur, do dia da expiação, que é um tema tão caro, tão especial para os adventistas, porque nós nascemos como movimento teologicamente ligados estreitamente à questão do juízo, do santuário, né? A nossa igreja tem esse DNA. Então, eu gostaria que nós encerrássemos aqui a nossa conversa destacando aí o dia da expiação no livro de Levítico. Excelente. Estava me preparando aqui para essa hora. Pastor Michel, você vê, pessoal, quando nós falamos no início aqui da nossa conversa sobre a estrutura de Levítico e nós pontuamos aqui os capítulos que pertencem ali às unidades, é possível que algum amigo aí que esteja assistindo talvez fale assim, mas como essas unidades são pontuadas, né? Como é que se separam esses capítulos, tá? Então, na Bíblia hebraica, os maçoretas, que foram aqueles que copiaram o texto, etc., eles colocaram alguns acentos ou sinais que esses acentos ou sinais nos ajudam a entender a delimitação de parágrafos. Então, é por isso que a gente sabe exatamente quando que um assunto começa e quando o assunto termina. Então, Levítico, os capítulos de 1 até o capítulo 7 é a primeira unidade que trata só sobre os sacrifícios. Capítulos 8 a 10 é uma unidade que trata só sobre como deve ser a vida dos sacerdotes. capítulo 11 a 15 é uma unidade que trata somente sobre assuntos de purificação. Aí, o capítulo 17 a 27 é uma unidade que trata sobre a santificação da vida. Aí, fica isolado o capítulo 16. Então, nós temos alguns sinais que os maçoretas, os copistas, colocaram na Bíblia hebraica. E por causa desses sinais a gente consegue perceber. E a gente percebe que o capítulo 16 está único em uma unidade. Por que isso? é por causa da importância do capítulo. Olha só que nós estamos aqui. Nós estamos diante do livro central do Pentateuco. Como eu falei, Gênesis e Êxodo estão numa ponta, Números e Deuteronômio estão em outra ponta, e Levítico está no centro. E agora, nós estamos diante do capítulo central de Levítico. Então, o que nós queremos dizer? Levítico 16 é o capítulo central do Pentateuco. Estamos no centro do centro. Isso é interessante. E qual é o tema de Levítico 16? Então, nós bem sabemos que os judeus, Deus estabeleceu sete festas para a nação judaica. E uma das festas aqui, podemos dizer festa, era o dia da expiação. Então, o que era o dia da expiação? Nós bem, assim, resumidamente falando, Deus pediu para que construísse o santuário lá em Êxodo, capítulo 20. E todos os dias, duas vezes por dia, o sacerdote, ele oferecia o sacrifício ali no altar que estava no pátio. E ele entrava com sangue e aspergiu sangue sobre o altar de incenso no lugar sangue. E é interessante que esse serviço de aspersão do sangue era o serviço, a cerimônia da transferência do pecado. Então, o sacerdote confessava o pecado sobre a cabeça do animal, o pecado era transferido para a cabeça do animal, mas quando o sacerdote matava o animal e manejava o sangue, o pecado era transferido de volta para o sacerdote, só que o sacerdote não ficava com aquele pecado, ele precisava aspergir o sangue sobre o santuário e aspergindo o sangue no lugar santo sobre o altar de incenso, o pecado era transferido para o santuário. E ao pecado ser transferido para o santuário, isso Deus estava querendo comunicar para a nação de Israel que ele estava assumindo o pecado. O pecado estava sendo transferido sobre ele. Isso era feito de forma diária, todos os dias, o sacrifício contínuo de manhã e à tarde, mas aí Deus estabeleceu um dia no ano, era um dia marcado no calendário, o décimo dia do sétimo mês do calendário judaico, onde Deus iria purificar todo o santuário. Era um dia de juízo para a nação de Israel, onde Deus limparia, ele iria fazer a expiação, tirar a culpa, ele limparia o santuário e limparia toda a nação de Israel e todos esses pecados eram transferidos para um bode que seria escolhido, o bode Azazel, não era o bode que era sacrificado, porque o bode que era sacrificado representava a pessoa de Jesus Cristo, então era transferido para o bode Azazel e esse bode era lançado no deserto e lá ele se extinguiria no deserto. É lógico, tudo isso aqui é tipológico, quando Jesus Cristo terminar a sua intercessão no santuário celestial, a purificação do santuário qual ele está fazendo exatamente no santuário celestial, no final, ele vai transferir todos os pecados para o originador do pecado, que é Satanás onde vai ficar o milênio, vai ficar o milênio aqui nessa terra exatamente o antítipo do bode Azazel. É muito interessante, pastor Michel, se a gente esclarecer esse ponto, porque alguns falam que por causa disso, que por causa disso, por causa dessa interpretação, a gente acredita que o bode Azazel também era expiatório, muito pelo contrário. Olha só que interessante o texto aqui de Levítico, capítulo 16, o versículo 20, para mim, esse texto é muito forte. Aqui é quando o bode Azazel entra em cena. E olha só como diz o texto, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Você percebe que o bode Azazel, ele só entrava em cena quando a expiação havia acabado de ocorrer. Então, quer dizer, o bode Azazel, ele não tem nenhum papel na expiação de pecados pelo povo de Deus, muito pelo contrário, ele entra em cena depois que a expiação havia acabado de ocorrer. E a expiação só havia acabado de ocorrer com outro bode que havia morrido. Então, aqui, nós não interpretamos que o bode Azazel faça parte da expiação no sentido de perdão de pecados, está muito claro no texto. Mas, enfim, voltando aqui o contexto, somente para a gente concluir, ao contexto do dia da expiação, era um dia solene. Pois não, pastor? Pastor Michel. Só um detalhe, na verdade, seria até uma heresia associar o bode Azazel, cujo nome vem da demonologia hebraica, né? Azazel. Seria uma blasfêmia associar esse bode com Jesus Cristo como alguma coisa. Porque, se não havia derramamento de sangue, no caso desse bode, não havia remissão de pecados, então ele não pode, de forma alguma, representar Jesus Cristo. o bode para o senhor já tinha sido sacrificado. Exato. Depois eu queria também que o senhor falasse alguma coisa, pastor, que é o seguinte. Por favor. Só interrompendo aqui para depois me colocar no radar também. Vamos lá. O santuário terrestre era uma figura e sombra do santuário celestial. Perfeito. Foi orientado por Deus para fazer segundo o modelo que lhe foi mostrado lá no monte, né? Então, o que acontece aqui na terra, acontecia aqui na terra, prefigurava a realidade celestial que Paulo desenvolve tão bem lá no livro de Hebreus, né? Comparando as realidades terrena e celestial. O santuário feito não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus lá no céu. Em que sentido que o santuário celestial também ficava contaminado? Tudo bem, aqui na terra a gente sabe que o sangue era aspergido, então o santuário simbolicamente recebia o pecado do pecador via cordeiro e sangue. Mas como assim nossos pecados contaminam lá no céu o santuário? Se você puder também colocar isso na sua explicação, agradeço. Isso, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, olha só que interessante, né? Levítico 16, que trata sobre o dia da expiação, que trata sobre o tema do santuário, a purificação do santuário, é o centro do Pentateuco. É interessante que Levítico, ele é um livro, é um livro que nos ajuda na compreensão de Daniel. e o centro do livro de Daniel é o capítulo 8, justamente o capítulo que nos trata da purificação do santuário também. Aí, outro livro que nos ajuda na compreensão de Daniel e Levítico é Hebreus, Epístola aos Hebreus, e o centro de Hebreus é o capítulo 8, onde Paulo nos fala sobre o santuário. Então, é interessante, me parece que nesses três livros estratégicos da Bíblia, o tema central é o santuário, e é interessante que parece que o tema central está sendo aqui a purificação do santuário que ocorre no lugar santíssimo. E aí vem a pergunta, tu, e o santuário celestial vai ser purificado? E algumas pessoas falam, sendo que pecado não entra lá. Nós temos que nos lembrar de onde nasceu o pecado. Então, o pecado surgiu a centímetros do trono de Deus, justamente pelo querubim da guarda ungido, um dos querubins que carregavam ou guardavam o trono divino. Então, assim, o pecado surgiu a centímetros do trono de Deus. Mas como que hoje, atualmente, o pecado é purificado do santuário? Nos lembremos que os pecados que nós cometemos, eles ficam registrados em livros de registros, não? E o próprio livro de Malaquias nos traz essa lembrança é que Deus, que Deus, na verdade, purificará, retirará esses registros de seu livro. Então, na verdade, essa seria uma menção da purificação do santuário celestial, onde Deus, na verdade, ele vai cunhar o seu perdão aos pecados que são registrados nesses livros de registros. Então, é dessa maneira que também o santuário, ele também, ele é purificado. Outra maneira também é que, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos pecados e confessamos nossos pecados a Jesus Cristo, de uma forma simbólica, nossos pecados são transferidos para Jesus Cristo, que é o cumprimento de Isaías, capítulo 53. Nesse momento, nossos pecados são transferidos sobre ele. E quando que os nossos pecados que são transferidos sobre ele serão retirados dele? Justamente quando terminar o juízo investigativo, que é a purificação do santuário. Então, Jesus Cristo vai transferir os pecados que estão sobre ele e vai colocar sobre o bode azazel antítipico. Não no sentido desse bode azazel espiar os pecados, mas sim no sentido de referenciar que esses pecados são originados, são originados pelo príncipe do pecado, originador do pecado, que é o próprio Satanás. Então, é nesse sentido que o santuário é purificado. No sentido de que os nossos registros estão lá, no sentido que no final do processo do juízo investigativo, que é a purificação do santuário, os nossos pecados serão transferidos para o originador do mal, como sendo o bode antítipico do Levítico, capítulo 16. E a nossa igreja Adventista do Sétimo Dia nasce do estudo também desse assunto. Tem toda a questão do desapontamento em 1844, etc. Está tratado aqui meu canal em vários vídeos. Sim. É cronologicamente preciso, 22 de outubro de 1844, a astronomia demonstra isso, a Bíblia, a história, os registros fidedignos de judeus cuidadosos. Eu também quero ainda preparar aí um vídeo para vocês mostrando a questão da exatidão da cronologia relacionada com essa data, a história do milerismo e tudo mais. É bastante interessante isso. É um assunto fundamental, a nossa salvação, é a vindicação de Deus, é a eliminação final do pecado. E, pastor, mais uma coisa, o ritual aí do santuário, ele também mostra que a ideia, que a crença, a doutrina do juízo pré-advento, é real, porque quando nós estudamos essa ritualística, nós percebemos que, de fato, antes do sacerdote, do sumo sacerdote, sair do santuário para abençoar o povo, no que representa a volta de Jesus, que vem para buscar-nos deste planeta, antes disso, as pessoas afligiam a alma, estavam lhe consumadas, e havia, então, a definição da questão da salvação delas. Então, isso também prefigura, de alguma forma, o tão criticado para outras pessoas aí na juízo pré-advento? Sim, veja só, o assunto do capítulo 16, ele vai ser repetido de forma resumida no capítulo 23, onde são as especificações das festas. Então, Levítico 23, verso 26 a 32, é onde nós encontramos também esse termo afligir a alma. Eu vou ler aqui no meu texto, é o verso 27, mas aos dez dias, é do capítulo 23, verso 27, mas aos dez dias deste mês sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, trarei a oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor, vosso Deus, porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo, etc. Quem nesse dia fazer alguma obra, esse eu destruirei do meio do seu povo. Então, fica claro para nós que era um dia de juízo para a nação de Israel, onde aquela pessoa estaria diante de uma condição. O que seria esse afligir a alma? Afligir a alma seria um autoexame. Enquanto o sumo sacerdote estivesse lá no lugar santíssimo, fazendo o processo de intercessão, de purificação, cada israelita de sua tenda ao redor do santuário, precisaria estar em um processo de jejum e oração, examinando a si mesmo para ver se algum pecado não havia sido confessado, enquanto o sumo sacerdote estivesse ali intercedendo. Então, ele estava ali em aflição de alma, confessando seus pecados, pedindo perdão a Deus. Aquela pessoa que não afligisse a alma, essa seria eliminada do seu povo. Isso aqui é muito importante para nós hoje, porque atualmente nós acreditamos que Jesus Cristo, ele está fazendo esta mesma obra que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação. Está diante de Deus no processo de intercessão, que ele começou desde quando ascendeu ao céu, só que agora está no contexto do juízo, como advogado, no contexto do juízo investigativo. E exatamente nesse momento, assim como os israelitas, eles viviam, eles estavam no dia da expiação, nós também, devemos estar em aflição de alma. O que seria essa aflição de alma? Um exame próprio para ver se realmente, assim como usando as palavras de Paulo, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E Paulo aconselhou a Timóteo, examine-se a si mesmo. Então, nós devemos examinar a nós mesmos. Se nós não estamos em alguma falta, algum pecado não confessado, algum pecado acariciado que nós ainda estamos cometendo, então, pela graça de Deus, nós temos que abandonar tal pecado. É assim como nós falamos aqui. No livro de Levítico, Deus define o que é pecado. No livro de Levítico, Deus perdoa o pecado. No livro de Levítico, Deus dá poder ao Filho de Deus a evitar o pecado. Então, se eu e você queremos abandonar os nossos vícios, o momento é agora, enquanto o nosso sumo sacerdote está diante de Deus intercedendo por nós no contexto do juízo. E assim, nós devemos, pela graça de Deus, abandonar e evitar o pecado. Então, pastor, eu creio que esse é o contexto dos juízos que nós vivemos. Em algum momento, o meu nome, o seu nome, será passado diante do juízo e tomar a Deus que, pela graça de Deus, o nosso nome esteja absolvido pela graça de Cristo e pelo sangue do Cordeiro. Porque eu, e assim, a gente não deve temer o juízo, é lógico, esse afligir a alma não tem a ver com medo, tem a ver com, é lógico, tem a ver com temor, com reverência, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, por mais que o meu nome passe no juízo, mas se eu estou em Cristo Jesus, eu serei absolvido. Isso não significa uma vez salvo, salvo para sempre, né? Na verdade, eu tenho que me preocupar com a minha salvação hoje, estar em Cristo hoje. Amém. E é aquilo que a Bíblia ensina tão claramente, né? Ele vem para dar o galardão, Jesus vem dar o galardão, que é a recompensa, vida eterna, ou a destruição, infelizmente, daqueles que se agarraram a pecado. Então, se ele vem dar uma, ele traz a recompensa, isso quer dizer que o caso já foi decidido algum tempo antes. Sim. O juízo pré-advento, isso é o juízo investigativo que nós adventistas ensinamos e cremos, né? Sim. Há um processo anterior. Apocalipse também descreve a condição do santuário pouco antes da volta de Jesus. E é dito que ele se enche de fumaça. E aí é dito, né? Aqueles que se santificaram continuem numa vida de santidade. Aqueles que se agarraram ao pecado, continuem na vida de pecado. Porque o caso está decidido. Então, pouco antes da volta de Jesus, aquilo que a gente chama de fechamento da porta da graça, né? Isso vai acontecer. E, repito, era prefigurado pelo ritual do santuário. Por isso que é importante conhecer e estudar esse assunto também. Exatamente. Exato. Pastor Isinaldo, as suas palavras finais aqui, uma mensagem final aqui no nosso vídeo. Espero que os amigos tenham gostado do conteúdo, né? Muito rico, muito apropriado. E dê aqui o recadinho final para os nossos amigos. Ok. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui com o pastor Michelso e também me dirigindo a vocês. Eu desejo que o Espírito Santo abençoe a cada classe de jovens que estará com essa importante lição nesse trimestre. Cada professor e professora de cada classe de jovens que possa estudar bem essa lição, receber o poder do Espírito Santo na vida e aproveitar essa oportunidade de falar aos nossos jovens para que busquem e estudem a palavra de Deus. É o momento de cada um de nós, é o momento de vocês, né? Que Deus abençoe o Ministério Jovem, que Deus abençoe a classe de jovens e para que através do estudo dessa lição, nós jovens possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Está aí o convite, está aí o apelo, né? Então, não perca essa oportunidade. Um trimestre estudando esse livro fantástico, acho que deu você perceber que é um livro muito importante, né? Atual, permanente. Então, a lição é só uma ferramenta, um estímulo, para que você tenha contato todos os dias com a palavra de Deus. Assine a lição, compre seu exemplar avulso, se for o caso, participe dos estudos, das recapitulações na unidade da Escola Sabatina e assim eu tenho certeza que você terá grandes bênçãos de Deus neste trimestre para a sua vida, na sua unidade, na sua família, tá bem? Levítico, o que as novas gerações podem aprender com esse livro antigo? Estude, aproveite. Pastor Sinaldo, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o meu convite. Deus continue com o seu ministério, seus alunos, seus estudos, sua família querida e que continue sendo um instrumento nas mãos dele. E a você que ficou até aqui, um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Deus abençoe grandemente